Tudo preparado, podemos partir. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. 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 Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Virem à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. 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 Saia. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora.